Você não achou que a gente te deixaria sem dicas do que assistir nesse Halloween, né? Vem comigo que o SBT Pop separou 10 dicas de filmes de terror para curtir o fim de outubro. A gente começa com um dos maiores clássicos de terror de todos os tempos, que além de tudo tá completando 50 anos, o Exorcista. Talvez o filme definitivo de exorcismo e que traz consigo elementos que foram reproduzidos por diversos outros longas do gênero. As imagens de exorcismo de Riga McNeil vão ficar marcadas na sua memória. É assustador e impactante. Essencial para os fãs de terror. E que tal falar de um clássico recente? Invocação do Mal ganhou seu espaço e iniciou um dos universos cinematográficos mais lucrativos da atualidade. O filme mostra o casal Eddie e Lorraine Warren lidando com uma entidade que está aterrorizando uma família em sua fazenda. É um filme assustador desde seu início e tem alguns dos jumpscares mais criativos do gênero. Aquelas palminhas me dão arrepios até hoje. Oi, quer brincar de cabra cega? E que tal visitarmos a Europa? Em Suspiria, uma dançarina de balé chega em uma escola de dança alemã e aos poucos vai desconfiando que forças ocultas controlam aquele local. O filme é dirigido por Dario Argento, um dos maiores nomes do horror. E ele traz todo um sentimento de pesadelo para dentro da história. Saindo de um pesadelo e entrando em outro, A Mosca é um filme nojento, mas que encontra um jeito de refletir sobre a vida em todo aquele horror. Um cientista cria uma máquina de teletransporte, mas acidentalmente mistura o seu DNA com o de uma mosca ao testar a invenção. Aos poucos, o homem vai se transformando em uma criatura horrível. Esse filme não é pra você que tem estômago fraco. O horror corporal aqui é pesado. Mas se você aguentar, se prepare para uma experiência marcante dirigida por David Cronenberg. Mas assim, quer uma coisa mais psicológica e gráfica? Temos também. Hereditar é um dos filmes mais marcantes dos últimos anos por um motivo bem simples. Ele é traumatizante. Na história, uma mulher começa a perceber que sua mãe recém-falecida pode ter deixado pra ela e sua família uma herança nada boa. O longa tem uma trama que vai te deixar aflito. Sabe quando a gente termina de assistir algo e fica mal? É esse o sentimento. E se você gosta desse tema sobrenatural, mas quer colocar a mão na consciência com alguns questionamentos morais, Morto Não Fala é pra você. O filme brasileiro é cheio de violência, cenas impactantes e vai te fazer pensar. E não podemos ficar de fora de mais clássicos, não é mesmo? O Iluminado é sempre uma ótima pedida pra aquele dia que você quer terminar vendo uma obra-prima. Já falei sobre filme brasileiro, sobre fantasma, mas que tal um clássico que é considerado cult, inclusive fora do Brasil? A Meia-Noite, Levarei Sua Alma é um filme surpreendente e foi a primeira aparição do icônico Zé do Cachão. Agora, que tal irmos para outro continente? Antes de fazer a história no Oscar com Parasita, Boom John Woo fez um filme que mistura ficção científica com terror em O Hospedeiro. Inclusive, alguns de seus comentários políticos já são perceptíveis nesse filme. E pra fechar, o longa que ganhou o Oscar e tá marcado como um novo clássico do terror. Corra de Jordan Peele é um filme tenso e com comentários bem pertinentes. Além de algumas cenas que vão te aterrorizar muito. Se ainda não viu, tá perdendo tempo. E aí, gostou das dicas? Qual filme você indicaria pra mim? Comenta aqui embaixo e não esquece de seguir as redes sociais do SBTPop pra ficar por dentro de tudo, da cultura e do entretenimento. Tchau!